Sorvete de limão é uma sobremesa refrescante e cítrica que encanta com a sua suavidade e sabor vibrante. Fica nesse vídeo para você aprender mais esse sorvete cremoso e leve. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. E aqui no canal eu trago receitas fáceis, práticas e ensino de uma forma descomplicada. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. E agora sim, vamos para a receita. A gente vai começar a receita batendo o creme de leite fresco, até ele atingir ali picos leves. Eu vou bater o creme na batedeira, creme de leite fresco ou a nata com um pouquinho de leite ou até mesmo um chantilly vegetal. Você consegue fazer essa receita. Se você não tiver nenhum dos três, você consegue fazer com creme de leite de caixinha. Só não vai conseguir essa mesma leveza que consegue com o creme de leite fresco batido. Começou a desenhar ali a batedeira no creme de leite, o globo ali no creme de leite, você já pode parar de bater. Ele tá ali já batido em picos leves e é esse o ponto que eu preciso. Já agregou a quantidade de ar que a gente precisa. Lembrando que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo. Aqui abaixo do vídeo você consegue acessar a receita completa e acessa também o link do meu site, onde tem maiores informações. Em outra tigela eu vou colocar o leite condensado, o suco de limão natural. Eu vou misturar. Essa receita é super fácil, prática e deliciosa. Misturou bem, você vai ver que vai clarear a cor ali do leite condensado e já vai criar uma consistência ali pela acidez do suco de limão. E é isso que a gente precisa. Eu vou agora fazer as raspas do limão, que é isso que vai dar o sabor na nossa receita do limão bem presente. Ou então, ali raspar, eu gosto sempre de fazer a raspa na hora, pra soltar bem ali os óleos essenciais, o sabor ali refrescante das raspas e o sabor intenso. A acidez ali do limão equilibra no do sor do leite condensado e fica maravilhoso. Misturei. Agora então eu vou acrescentar o creme de leite ali já batido. Essa é uma sobremesa que você faz rapidinho. E se você tem alguma sugestão de receita que você quer ver aqui no canal, coloca aqui nos comentários. Misturei ali muito bem. Ficou nessa textura super cremosa e leve, aveludada. Tá pronto o nosso sorvete. Olha que linda essa textura. E você pode experimentar. Pode ser que no seu gosto pessoal, você goste mais azedinho. Então você pode aumentar ali a quantidade de raspas. Eu vou colocar então na refratária pra levar pra gelar. Tô utilizando aí uma refratária de um litro e meio. Vou colocar toda a receita. Vou colocar um plastiquinho ali por cima. E vou levar pra gelar por no mínimo aí 12 horas no freezer. E se você quiser adquirir algum utensílio que eu utilizei nessa receita, tem o link aqui abaixo do vídeo. Onde eu compro, onde eu indico. E se você comprar por esse link, você ajuda o canal. Enquanto isso, se você tá gostando da receita, já deixa o seu like aqui embaixo. Que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar pra mais pessoas. E aqui abaixo tem a aba de comentários. Que você pode falar o que você tá achando da receita. Ou tirar suas dúvidas que eu vou te responder. Já gelou totalmente o meu sorvete. Já tá pronto pra gente saborear. E olha que linda essa textura. Fica super cremosa. Suave, aveludada. Fica com aquele toque de acidez leve e o sabor intenso do limão. E é maravilhoso. É um sabor que você pode combinar com outros sabores de sorvete também. Que tem aqui já no canal. Eu vou deixar aqui em cima o sorvete de chocolate. Que é uma delícia e super combina com o sorvete de limão também. E eu vou agora colocar alguns acompanhamentos no sorvete. Eu tô colocando aqui uma farofinha crocante. Essa farofinha eu faço na receita de cuca. Eu vou deixar aqui o card aqui em cima. Se você quiser ver também a receita dessa farofinha. Eu faço a farofinha, coloco na forma pra assar ali a uns 200, 210 graus. Alguns minutinhos, uns 7, 8 minutinhos até ficar douradinha. E fica uma delícia pra acompanhar sorvete. E vou colocar algumas frutinhas também. Tô utilizando aqui o mirtilo, mas poderia ser a fruta da sua preferência. E lembrando que esses são alguns acompanhamentos que é totalmente opcional. Só o sorvete fica maravilhoso. E olha a cremosidade desse sorvete. Fica uma delícia. E super refrescante pra esse calor. E se você fizer, não esquece de me marcar lá no meu Instagram. Que é uma outra rede social que eu tenho. Que eu consigo receber a foto de vocês. Ou você pode voltar aqui nos comentários e me falar que fez a receita. Porque eu fico super feliz. E se você ficou até o final desse vídeo, coloca aqui um emoji de um limãozinho. Ou um sorvetinho. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Se você gostou da receita, não deixa de compartilhar com uma amiga, com um amigo. Que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Eu te vejo toda terça e sábado às 19h30. Comenta aqui qual receita que você quer ver aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final, eu vou deixar mais algumas opções de receitas de sorvete e sobremesas refrescantes. Que você vai amar. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário. E aqui na tela final, eu vou deixar mais um comentário.